Eu queria sair cedo hoje. Por quê? Parece que foi escrito por um garoto de 12 anos. É porque... É porque a mãe dele trabalhou no hospital. Ai, pois é, é por isso. Você sabe como a letra de enfermeira é feia, né? É verdade. Eu peguei uma receita ontem e eu não consigo ler nadinha do que tá escrito, olha. Mãe, tudo bem se eu for dormir na casa da Megan hoje? Não, querida. Você sabe que não pode passar a noite fora. Isso não é justo. Você nunca deixa eu fazer nada. Você estragou o nosso vídeo, Rosa. Agora vamos ter que começar tudo de novo. Você é tão irritante. Me desculpa, eu só queria ficar junto com...